Olá pessoal, estou aqui do lado da minha linda esposa Terezinha. Eu estou muito feliz com essa entrevista que fizeram comigo aí, desse povo que estamos juntos, P&B, fizeram uma entrevista comigo, fiquei muito feliz, sobre o meu canal também, sobre o meu tesanato também, vou falar nesse vídeo também. Então fiquei muito feliz com isso, graças a Deus. Né filha? Vieram aqui na nossa casa, entrevistaram a gente aqui, vieram aqui na minha oficina, que eu já vi no vídeo, né? Olharam aqui na minha oficina aqui, expliquei aqui minhas coisas no trabalho também, aqui tudinho, mas a ferramenta, né? Então tudo isso, gente, eu fiquei muito feliz e vamos esperar mais gente que vai vir aqui na minha casa, né filha? E vídeo que é feito tudo na mão, né filha? Com muito trabalho, né? E o vídeo de hoje é um porta-papel. É um porta-papel, né filha? É um porta-papel. Vamos fazer o nosso porta-papel com coco, né? Vamos ver se vai sair, né? Vamos ver se vai sair o vídeo, vai sair. Então gente, vamos dar aqui início. E outra coisa também que eu vou falar. Dê um like lá. Quando abrir o vídeo, dê logo um like, compartilhe lá, dê um joinha, né? Que é muito importante pra gente também, né? Né filha? É gente, dê um joinha lá e se inscreva direitinho lá, dê um like, né filha? É, para a questão do nosso canal, né? Eu já acerrei o coco aqui, o coco é um meio duro, né? Mas já acerrei ele aqui, já cortei aqui, cortei esse lado. Vamos conseguir tirar esse pedaço aqui de dentro, que ele justamente vai ficar o papel, né? Aqui já cortei a base, a nossa base do porta-papel, ele vai ficar muito lindo, né? Então vamos ver se isso aqui vai sair. Esse pedaço de coco aqui, né? Já cortei. E vamos começar aqui. E também, né filho, tem os óleos de coco aí, à disposição, já tem um monte de garrafinha feita, e vou fazer mais, né? Qualquer coisa que vocês queiram, pode falar aí no comentário aí, abaixo do vídeo aí, né? Que vai dar tudo certo aí, né? Na hora. Olha aí, gente. Aqui é o nosso coco aqui, pra fazer o porta-papel, mas vai ficar muito bonitinho, né? Fica lindo tudo, né? Aqui, gente, vamos tirar o coco aqui de dentro, né? Tirar o coco devagarinho aqui, pra não rebentar, né? Vamos tirar com calma aqui, né? Vai ficar... No coco a pessoa faz tudo, né, filho? Faz o óleo, faz o adesernato de todo... De todo modelo aí pra ficar no grau, né, filho? É muito bom, gente, o coco, filho, o quebaqueixo ficou delicioso. Só que ele pôde pronto, vai ficar... Olha, tá... Tá bom, né? Começa a fazer os molhos, né, filho? Os pôrminhos perdidos, o molho marreta, né? É... O bolo de macaxeiro, eu vou fazer... Fazer as culinadas aí, né? Pra não quebrar a peça, né? Agora, pessoal, vamos lixar o nosso... O nosso porta-papel, né? Vou espere pra ficar muito bonitinho, né? Depois de pronto... Depois de pronto vai ficar uma beleza, né, amor? Vamos dar uma lixadinha aqui? E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Vamos botar aqui, ó. Aqui, ó. Você, gente. Paleteiro também. Paleteiro. Você pode fazer, ó. Muita coisa, né? Muita coisa mesmo. O que dá pra fazer, ó. E aí Fica muito bacana, né? Fica muito bacana, né? Vai ficar, ó. Vai ficar muito bacana, né? Vai ficar muito bacana. Vai ficar muito bacana. Vai ficar muito bacana, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eu falei aí das culinárias aí, ninguém não falou nada. Dá uma opinião aí. Dá uma opinião aí, o que é que quer aí para mim fazer aí. Ela faz, né? Fazer de novo a culinária, né? Fazer aí um bolo aí no capricho aí, né? Para a gente comer, né? Olha aí como é que vai ficar bonito, rapaz. Está do coco, gente, é muito bonito. Trabalho com coco, né? Muito lindo. Aí, gente, eu peguei essa mangueirinha aqui, ó. Isso aqui é de fio de internet, né? Você tira o fio de dentro, aí usa a mangueirinha aqui. Ficou muito bacaninha isso aqui, né? Tudo é o carapu verde, né? Olha como ficou lindo. Tá vendo? Pode dar um acabamento. Ficou muito bacana, né, filho? Depois fazer outro maior, né, filho? Vou pegar um pouco maior. Beleza, punga. Ai, Jesus. Aí é depois, gente, que isso aqui secar, Aí dá um monte de coco aqui, em cima, né? Aí vai dar um brilho aqui que você vai... Agora, para o dentro não precisa hivernizar, não. Você vai colocar o papel depois, né? Agora, por fora aqui, você pode... dar o grau aqui para ficar... Ficou muito bacana. Muito bonito aqui. Está aqui meu porta guardanope, né? Ficou muito bacana. Espero que vocês gostem. Foi um videozinho simples, mas foi feito com carinho, né? No capricho. Não foi, amor? E aqui ficou muito bom. Muito bom você colocar o papel. É você que tem um pé de coco aí no quintal aí na sua casa. Ficar um pouco seco. Aí você não joga fora. Você ficou um... Um porta guardanapo disso aqui. Muito bonito. Ficou muito bacana. Você não foi em casa. Cerrou coco aqui. Abriu. Cerrou aqui de lado. Olha como ficou. Ficou uma peça muito bonita. Linda toda aí. Espero que vocês gostem. Dê um like lá. Compartilhe lá. Não faça assim não. Faça assim, ó. Que é muito importante aí para fortalecer o nosso canal, né, amor? É isso aí, gente. Nós estamos aqui devagarinho fazendo o nosso vídeo aí para vocês. Graças a Deus está tudo bem aqui. Que Jesus ilumine todos vocês aí. Que dê um ano novo muito cheio de saúde para todos aí, né? E muita felicidade. E que vocês dê um joinha aí no canal da gente aí. Para ver se Deus quiser chegar lá, né? Então, depois fazer a xicrinha, né, filho? Para fazer o conjuntozinho. Alguém que queira aí. É só botar aí no comentário, né, filho? É. E um abraço aí, gente. Para todos vocês que acompanham aí o nosso canal aí. Fico com Deus. Fico com Deus. Fico com Deus. Fico com Deus. E aí Fico com Deus. Fico com Deus.